Nathalie! Não toque! O que você está fazendo? Estou cair! Estou cair, liga! . 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.